Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui para vocês galera, dessa vez voltando com a nossa série Em Busca dos Dogs galera. Para quem não conhece essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é esse dogs aqui galera. O dogs tem que vir na cesta básica, beleza? Então vamos embora aqui. No último episódio eu falei para vocês que eu ia pegar uma conta toda negativa para tentar a sorte aqui, mas infelizmente eu estou gravando agora 7 horas da manhã e não tive tempo de pegar a conta emprestada com ninguém. Então no próximo episódio eu pego uma conta zoada para nós tentar a sorte aqui nos Carpec, beleza? Vou criar a classe N mesmo, não me lembro qual que a gente jogou no último episódio, peraí que tem que tirar aqui. Vou colocar aqui porta munição estoque e vou colocar também o... como é que é o nome? Engenheiro, né? Para a gente estar mudando os Car Package. Só lembrando galera que hoje vai ter live de zombies. Vai ser toda terça-feira, eu quero fazer live de zombies aí, porque eu estou ligado que muitos de vocês curtem zombies e eu não faço muitos vídeos de zombies. Então eu decidi aí toda terça-feira, se bombar hoje a live, é claro, toda terça-feira vai ter live de zombies, beleza? Então vamos embora galera, vou dar aquele leve cortezinho aqui, vou procurar partidinho, vou tentar achar, né? Porque eu estou gravando aqui, vocês vão ver aqui, 8 horas da manhã, na verdade é 7 porque é o horário de verão, não sei, está errado ali. Mas vamos ver se vai achar a sala, beleza? Vou dar aquele corte, vou procurar partida e quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí. Voltamos aqui, urizada, mapa, nuke, foco em tal. A partida vai estar no começo, mano. Então vamos lá galera, vamos tentar pegar aí esse dogs do Car Package, mano, porque vocês sabem que é difícil a situação aqui da série, mano. Não sei qual nem o episódio que está, mas está difícil, mano. Eu quero que venha uma coisa boa, né, cara? Vimvante toda vez não dá, né, velho? É sacanagem, mano. Vamos ver se a gente pega o Magabundo aqui. Aqui, matei ali não sei como. Minha mira está muito ruim, tá galera? Porque, vamos vazar aqui, porque faz tempo que eu não jogo BO2, mano. Mas vamos embora. Vamos tirar aquele carro lá. O cara do outro lado, olha lá, ele garantiu o sniper. Já matei aqui, beleza. Deixa eu pegar a arma aqui do cara. Gasta o Alissati aqui, velho. Alissati. Vamos ver se a gente pega o Magabundo aqui, não tem ninguém. Vamos aqui atrás do carro. Ai, cadê? Ai, caralho. Baixa, baixa. Quase morri. Batei, boa. Minha mira está bem ruim, vocês estão vendo, mano. Está bem ruim mesmo. Mas vamos embora. Faltou um killzinho já. O cara vem aqui, olha. Vai meter a carasca aqui, velho. Vamos vai, vamos meter ele aqui então, ó. Vamos dar uma volta aqui. O cara lá. É tu mesmo, filho. É tu mesmo, boa, garoto. Eu vou tocar no respaldo dos caras, mano. Porque o respaldo dos caras dá sorte, mano. Na moral. Só tem dois aqui, velho. A chance de eu perder é grande. Mas a chance de vir coisa boa no respaldo é grande também. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. O que que veio, cara? Guardião. Ah, velho. Está de sacanagem, mano. Não vai vir na minha conta, cara. Deixa eu soltar aqui o Lightning Strike. Mano, não tem como tirar coisa boa no Scar Package, velho. Isso tem que jogar mal, velho. E na minha conta aqui, meu cadê está muito alto, mano. Jogar de LSAT mesmo, velho. Já vamos pegar mais um aqui, mano. A única arma que eu tenho é essa aqui. Tentar matar aquele vagabundo lá. Não tem ninguém. Olha o cara aqui. É tu mesmo. Já foi mais um. Vamos soltar aqui, velho. Vamos soltar aqui. Já vai segundo aqui. Deixa eu ver se eu já tenho arma. Sera aqui, cara. Sera aqui, rapaz. Vamos recarregar a LSAT aqui. Olha, estou 10 barra 0 já, hein. 10 barra 0, mano. Lembrando, velho, que vai ter life, cara. Então cola na live. Não sei a hora certa que vai ser ainda. AGR. Puta que pariu. Eu devia ter ficado com o meu AGR, mano. Caralho, velho. Troquei para essa merda aqui, mano. Mas tá bom, mano. Já veio uma coisa boa. Já veio melhorar. E aí, boa, garoto. Vamos pegar aquele caralhinho aqui, ó. Ah, roubou-me aqui o viado. Vamos embora, mano. A gente já começou bem aqui. Não morremos nenhuma ainda. Já estamos com dois. Olha o cara aqui. Já vai para o saco. Mata lá o cara. Viado, sai daqui. Viado, sai. Foge, 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 foge. Vamos pegar mais um, cara. Vamos de LSAT que acabou minhas balas de novo. Acabou minhas balas de novo. Não tem ninguém aqui. Cadê os caras, mano? Olha o cara. Ele tá aqui, ó. Caralho, mata o cara, viado. É tiro. É tiro. Olha o cara aqui. Vem aí, mata. Nossa, velho. Caralho. Eu pensei que ia matar esse cara, mano. Vamos lá. Dois barrados. Um. A gente tá indo bem, mano. A gente tá indo bem. Olha o cara lá de sniper. Sai daqui, sniper. Sai daqui, seu sniper. Vai vir o cara aqui. Beleza. Olha que mira ruim. Olha que mira ruim. Essa aí eu merecia morrer, mano. Só que esse cara é muito ruim. Olha o cara aqui, velho. Boa, garoto. Olha o cara lá em cima. Vai lá, camperando. Vaza daqui, vaza daqui. Vamos esperar aqui. Vamos esperar um pouquinho aqui. Olha o cara lá, velho. A mira tá muito ruim, velho. Sorte que o estoque me salva aqui. Ficando sem bala. Olha o cara aqui. Deixa comigo. Tem o MP7 dele. O respawn vai virar pra cá. Vai virar alguém aqui? Não virou ninguém. Aí, agora vai virar. Não é preciso que não vai virar ninguém aqui. Ai, caralho. Olha o cara aqui de 12. Meu Deus, cara ruim, velho. Ah, roubou minha kill, essa merda de passaralho aí. O cara tá lá em cima. Vamos avançar aqui. Nossa senhora. Que merda, hein, mano. Começamos bem. A gente já tá morrendo aqui pra caramba. Vamos pegar aqui uns... Você pode deixar o quê? Corre, que sniper. Espera aqui, sniper, boa, garoto. Vai, espera aqui, velho. Vaza, 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 vaza. Aí, faltou um kill, velho. Vamos camperar aqui, vamos recarregar. Caralho, faltou um kill, velho. Vou avançar aqui, mano. Foda-se. Ó o cara de sniper aqui. Ai, roubaram. Olha, mano, o cara roubou minha kill tudo. Vai ter um cara aqui. Vem cá, vem que é nossa. Vem que é nossa, meu garoto. Tem dois aqui, eu vou avançar aqui. Ela subindo aqui, avançar. Ai, ai. O outro fugiu. Sorte que o outro fugiu, cara. Se ele tivesse ficado mirando ali, eu ia morrer, mano. Bom, galera, gameplay já tá... Ai, corre. Ah, filha da mãe. Gameplay já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do... Ai, via... Puta que pariu, cara. Veja aquele like, véi. E venha pra live, mano. Ó, sentinela. Nós temos que pegar mais um ainda na finaleira aqui, mano. Sentinela aqui de leves. Matei o vagabundo aqui. Deixa eu tentar pegar mais um. Mano, ó esse cara de sniper aqui, viado. Ó, o cara quase matou, viado. Corre, corre, corre. Tem um cara aqui em cima, ó. Mandeu pra varar. Falta um... Ah, não. Não vai dar tempo, mano. Morri. Puta que pariu, mano. Os caras do meu time mataram pouco. E a final é nossa, galera. 20... Deixa eu montar esse cara aqui. 25 barra 5, uma gameplay aí. Bem rapidinha na Nuketal. E não foi dessa vez, mano. Como eu falei, véi. Do próximo episódio, eu vou pegar uma conta toda zoada. Pra trazer o episódio dessa série, mano. Porque na minha conta não vai, mano. Veio a GR hoje. A gente trocou pra um DXR. Foi foda, gurizada. Então tá aí, véi. Mais um episódio aqui. Falou. Até mais. E... Fui.